Porque Volkswagen, rádio patrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis, veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa, que possam fazer conversões diretas, sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas e que possam estacionar nas menores vagas. O entrego de veículos Volkswagen pela polícia paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso, qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Volkswagen, o bom senso em automóvel.